Música Missão Secreta de Garcia Distribuição Mega Filmes Versão Brasileira Herbert Richards Blasileira Sargento Garcia Zou! Alguma coisa me dizia que eu não devia sair da cama esta manhã Não fique aí parado, retire logo Acorda, sumiu, sargento. Acho que a bandeira está pregada. Então suba no macho e retire isso. Subir? Rápido, antes que o comandante veja. Ora, se eu quiser uma coisa bem feita, eu mesmo tenho que fazer, hein? Pronto, segure isso. Agora, fique olhando. Silêncio! Vê! Desonro! Você, vem aqui. Suba em meus ombros. Nós vamos tirar essa bandeira se nos unirmos. Suba em meu ombro, vamos lá. Sim. Vamos lá. Não, não. Não, não. Que moço? Não. Obrigado. Não, não, não. Ainda, não. Ainda. Se ela tiver terminado com a sua brincadeira, Sargento, eu gostaria que me explicasse o que significa isso. Foi um pequeno acidente, comandante. Estávamos tentando descer a bandeira. E o que há de errado com ela? Zorro! Viu que provocou por demorar tanto? Só o motivo de riso de todo povoado. Guarda, prenda aqueles dois vagabundos. Depressa. Somos nós. Que não se acorde. Então, insultar um comandante é divertido, não é? Não, comandante. Não, não rimos do senhor. Cala a boca! Leve os dois para dentro. Sargento, eu quero trinta chibatadas em cada um dos dois, em trinta dias de cadeia. Por favor, não, comandante. Temos esposa e filha. Vão ficar famintos. Silêncio! Para as celas! O telhado do estábulo deve ter sido consertado esta semana. Sim, comandante. Ótimo. Isso me deu outra idéia. Um momento. Guardas, liberem os prisioneiros. Podem ir. Obrigado. O pedido de misericórdia de vocês me convenceu. A sentença está anulada. Em contrapartida, consertarão o telhado do estábulo. Remendem e não deixem nenhum furo. Vão precisar, digamos, de uns 30 baldes de piche. E vocês mesmos vão carregar. Devem terminar a tarefa até amanhã ao anoitecer. Ou suas famílias vão sofrer muito. 30 baldes até amanhã, senhor? Mas isso é impossível, comandante. O Fosso fica a muitos quilômetros daqui, nem com uma carroça e homens para ajudar. Vocês não terão nada além de 60 chibatadas e 60 dias na cadeia, se a tarefa não for terminada a tempo. Podemos ficar com a primeira sentença. Silêncio! E quanto a você, sargento? Terá dois minutos para remover aquela bandeira. Dois minutos! Será que entendeu? Sim, capitão. Por favor, sargento Garcia, não pode nos ajudar? Ajudar? Eu já tenho problemas demais. Cabo! Sim, senhor. Tragam um machado. Pode entrar. Retinou a bandeira? Sim, comandante, o mastro também. O quê? Eu quero o mastro no lugar imediatamente. Sim, capitão, mas era a única maneira de retirar isto. Responda uma coisa. Como é possível que o Zorro entre no quartel sem ser visto, ponha essa bandeira ofensiva e ainda fuja também sem ser visto? Você é o único culpado disso tudo, sargento. Eu, capitão? Você não vale o que lhe pagam. Vai me ter doado, comandante, mas eu não recebo a seis meses. Cuidado com a língua! Eu posso ter que... Pode ser uma excelente ideia, sargento. Uma ideia, capitão? Eu lhe dei? Responda uma coisa. Por que não conseguimos pegar o Zorro? Olha, porque... Existem duas razões. Uma é porque você é tão idiota que ele o engana sempre. A outra é porque o povo do distrito está protegendo ele. Ninguém vai cooperar com a gente. Mas, se existisse alguém em quem confiar? Alguém que se misturasse com o povo para saber onde o Zorro se esconde? Não existe uma pessoa assim. Eu acho que existe, sim. Você! Eu? Mas ninguém confia em mim, capitão. Sabe que eu trabalho para o senhor? Você deve ser dispensado do exército. Dispensado por desonra. Desonra? Eu? Como um cidadão comum, saberia onde o Zorro se esconde e prepararia uma armadilha. Poderia me enviar uma mensagem. E, de uma vez por todas, eu me livraria dele. Se o senhor acha... Isto é, o senhor acha? Se conseguir isso, Sérgio. Pode conseguir uma promoção. Como vai, tenente? Tenente Garcia. Então está decidido. Será publicamente destituído de seu posto. A corte marcial vai ocorrer esta tarde. da tarde à noite. Não sei se, Sérgio. Desculpe, Sr. Alcaide. No! A hora da noite. O que está acontecendo no artigo? O Sgt. Garcia está sendo expulso do exército. O que ele fez? Foi por causa de uma bandeira que o Zon rasteou ontem à noite. Com licença. Temos que ver isso. Sargento Garcia, tire o chapéu. Sargento Demetrio Lopes Garcia, pela autoridade a mim confiada como comandante deste distrito, eu venho publicamente anunciar o resultado da corte marcial. Foi declarado culpado das seguintes acusações. Por idiotice, malícia, incompetência, negligência, abuso de confiança, irresponsabilidade, insubordinação, insolência e deselegância. Por favor, capitão, não podia ser apenas culpado. E também é culpado de conduta incoerente com um oficial e um cavaleiro. Portanto, eu o declaro incapaz de vestir o uniforme de sua majestade, o rei. E o destituo de seu posto. De agora em diante, você é apenas um cidadão desonrado, dispensado do serviço de sua majestade. Cabo, dispense a companhia. Sim, capitão. Companhia dispensada. Boa noite. Please. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. O que pode ser pior, 60 chibatadas ou afundar o corpo nesse peixe? Aquele é o sargento gordo que expulsaram do exército. É por isso que ele parece tão feliz. Ou porque ele não tem que andar. Por que estão atrás do sargento? Sim, ah, eles virão atrás de nós se não terminarmos logo. Rancho Ladria. O que houve, sargento? Encontrei isto pregado no letreiro. Aqui diz, vá direto para a rocha de São Vicente. Está assinado com um Z. E o que você está esperando? É que a rocha de São Vicente fica longe, perto daquelas montanhas. Eu sei onde é. Anda logo, Garcia. Nós estaremos seguindo você. Eu não sei por que o comandante quer isso. Aqui estão as ordens do dia. Levem todos os baldes do quartel em minha carruagem até o foço, onde receberão outras instruções. Atrélios cavados, ordens são ordens. Para que diz para encontrá-lo no pico? Vou ter que subir até lá? Naturalmente, siga as instruções dele. A menos que... Não, ele tem que estar lá em cima. Desmonte logo, estaremos atrás de você. Sim, comandante. Sim, comandante. Eu não sei como dizer... Ele não está aqui. E você me fez fazer papel de bobo, não é? Eu, capitão. Por que o Zou fez isso comigo? Porque ele nos quer longe. Ele deve voltar lá agora e queimar as barracas. Tudo sua culpa. Soldados, voltem para os cavalos imediatamente. Tenha dúvida o seu número ontem. São mais ou menos boas. Portanto, você pode deslumir? Você pode deslumir? Beijo! Você pode desligar para o Bloco. O que quer dizer, Sr. Jô? Pegue os baldes e encha-os com picha. O que quer dizer, Sr. Jô? Pegue os baldes e encha-os com picha. Você é um excelente trabalhador, Cabo. Agora que os baldes estão cheios, volte com eles para o quartel. E termine de consertar o telhado. Se fizer um bom trabalho, eu não deixarei o comandante saber... que usou a carrugem dele para carregar picha. Vamos! A CIDADE NO BRASIL Mas não se porra! Espere! Espere, capitão! Espere! Não podemos descansar um último? Meu ar está perdido. É bom, meu ar está caído. Está bem, mas um pouco. O Zorro vai fazer de timelessura. Eu tenho tudo para me expor ao ridículo. Agora não falta muito. Montem, soldado. Olá, capitão. Estão me procurando? Junto! Atrás dele! Atrás dele! Atrás! Atrás dele! Atrás dele! Atrás dele! Vocêja? Você será que partager. Vamos lá. Vamos lá. Comandante, seus cavalos estão cansados. Soldados, atacar! Seus imbecis, me tirem logo daqui! Adeus, comandante! Seus imbecis! Uma vez depois. Guarda, eu quero muita água quente! Fechem os portões imediatamente! Seus imbecis! Seus imbecis!